Eu acho isso muito importante Que só em você adentrar a floresta Você já está vivendo ali Convivendo com a mãe natureza Com os espíritos da floresta E você é abençoada Porque seu coração foi tocado pelo espírito da floresta E o que eu gostaria de saber Aqueles momentos Quando você estava lá dentro Adentrando, convivendo com essas pessoas Com os índios Falar também do amiguinho Que foi o Milton Nascimentos Que falou Foi bem aqui? E eu prestei muita atenção Daquela história daquele garoto Que ele apareceu, depois sumiu na floresta E agora se tornou um homem E também está lutando Aquela criança está lutando também Continua a luta E o que você sentiu lá dentro da floresta? O que tocou você espiritualmente A respeito de levar você A essa causa E aqueles momentos que você esteve lá Convivendo com aquelas pessoas Você sentiu a presença De vários espíritos da floresta De Chico Mendes Aquelas pessoas que estavam orientando você E vão continuar tocando o seu coração Porque você é vencedora Você é guerreira E você vai continuar a sua luta Tá bom? Obrigada Obrigado Essa última rodada Vamos fazer as três perguntas juntos Aqui